Há um fenômeno no Brasil chamado os judeus brasileiros ou os brasileiros que estão voltando para o judaísmo. Brasileiros estes que estão descobrindo suas origens judaicas, origens estas que datam há mais de 500 anos. Isso não é falado na televisão, isso a novela não mostra. Mais de 70 milhões de brasileiros têm suas origens judaicas dos cristãos novos. Os cristãos novos são ou foram portugueses e espanhóis que foram convertidos à força ao cristianismo. E no Brasil viram a oportunidade de se desenvolverem e principalmente de terem liberdades religiosas. Diga-se de passagem que a primeira sinagoga das Américas foi construída no Brasil. Ela está hoje para visitação, é a Carraltsur, em Recife, no Pernambuco. Então, judeus de todas as partes vieram para cá em busca de liberdade no momento em que havia perseguição, em que a prática judaica era crime aos olhos do cristianismo da Europa. Então, o escritor Sérgio Buarque de Holanda relata que para cada quatro portugueses que vieram para o Brasil, três eram cristãos novos, ou seja, judeus que foram convertidos à força ao cristianismo. Então, isso dá a margem e os bancos de dados, os documentos da Torre do Tombo, ao mapeamento, ao comportamento cripto-judaico brasileiro, às evidências de que o Brasil conta mais de 70 milhões de brasileiros que têm suas origens judaicas. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que milhares de milhares de brasileiros estão buscando suas origens, estão se reconectando às suas origens espontaneamente. Espontaneamente, elas estão procurando suas origens, a sua cidadania portuguesa, a sua cidadania israelense, o seu direito de retorno, o seu direito de fazer aliar, e isso está acontecendo em todo o Brasil. E a Associação Anossim Brasil, ela se dispõe a ajudar, a orientar as pessoas que estão descobrindo suas origens judaicas a fazer esse retorno. O nosso papel é com os brasileiros que têm e descobrem suas origens judaicas, que têm essas evidências e que desejam fazer retorno ao judaísmo, Shimon. É a oportunidade que os brasileiros têm de aprender, de entender a sua história. É uma história não contada e nós estamos aqui justamente para contar as histórias que não são contadas, as histórias ocultas, aquilo que escondem de você por tanto tempo. Por que o brasileiro não tem o direito de saber que ele tem essa origem? Que muitos brasileiros têm essa origem. Então, a Associação Anossim Brasil, esta associação que promove este programa, ela tem também como seu principal objetivo orientar e conduzir os judeus, os brasileiros que querem retornar ao judaísmo. Os Santos, os Oliveiras, os Pereiras, os Correia, os Silva, são sobrenomes judaicos, de judeus que foram convertidos à força na Espanha e em Portugal. Entre outros, milhares de sobrenomes, com nome de árvores, com nome de ferramentas, com nomes de lugares ou traduções. Por exemplo, a família Correia, ela tem uma origem do sobrenome Coem, sobrenome judaico. Como costumes, criptocostumes, como não apontar dedos para estrelas, que nasce uma verruga, acender velas às sextas-feiras, onde a sua avó dizia que era para os santos, as grutas, os lugares escondidos de reza, são costumes e tradições judaicas que foram encriptadas com o passar de muitos anos. Os Oliveiras, que são os Oliveiras que estão ligados aos Levitas, a família de Levi. Então, são muitas as origens e esses nomes... Pereira, olha aí. Esses nomes, eles estão ligados às funções, às profissões, acidentes demográficos, ou nomes adotados de cristãos velhos, aquelas famílias que estavam a serviço, tinham parceria comercial ou estavam lotadas na corte, eles receberam nomes de cristãos velhos. Então, todos esses nomes, eles ligam aí aos costumes e às tradições encontradas no comportamento dessas famílias, o mapeamento dos documentos que a própria igreja produziu. Então, no Nordeste, a igreja fazia distinção. Ela segregava o cristão velho do cristão novo e, por isso, ela produziu muitos documentos de certidão de batismo que diz... Ben Anussi, Anussi. Ou seja, ela indicava que aquele cristão era de origem judaica. Então, todos esses bancos de dados são informações de que os brasileiros estão buscando as suas origens e compreendendo e dando sentido ao comportamento de familiares. O casamento entre primos, principalmente no Nordeste brasileiro, remete a essa cultura cripto-judaica. Os judeus, eles eram os cristãos novos, os judeus recém-convertidos, eles eram discriminados dentro da igreja e eram marcados como cristãos novos. Somente os seus netos e bisnetos é que seriam reconhecidos realmente como cristãos. Então, esses judeus acabavam casando entre si, entre parentes, para manter as tradições e, dois, porque eram discriminados dentro da própria igreja. Foi a própria igreja que, de uma certa forma, permitiu que o judaísmo continuasse vivendo dentro daquelas famílias. Eu vou deixar... a nossa produção está deixando para vocês aí um link. Esse link, ele vai levar você para um podcast que fala com o Rabino Jacob de Oliveira, um grande especialista estudioso da história cripto-judaica, da história sefarade no Brasil. E, mais tarde, você pode acompanhar esse podcast nesse link. E, nesse número que aparece aí no seu vídeo, você pode participar e aprender mais. Entre em contato nesse WhatsApp e diga, quero aprender mais sobre as minhas raízes. Você será adicionado ao nosso grupo especial para receber as informações e para participar da nossa Masterclass ensinando sobre o judaísmo e sobre a sua origem. Bom, a partir do momento que você conhece a sua origem e está trilhando um caminho de retorno, você tem a oportunidade de ser recebido em uma de nossas sinagogas espalhadas pelo Brasil para, então, seguir a sua vida judaica, o seu retorno às raízes, a recuperação da sua identidade, essa que foi tirada de você pela Inquisição. Então, você pode participar das nossas aulas, da nossa Masterclass sobre esta origem, a origem dos brasileiros que estão voltando para o judaísmo. Não porque os judeus estão convertendo brasileiros a forças, não. Porque brasileiros estão recuperando suas identidades roubadas pela Inquisição. Inquisição 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 Inquisição